Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, só mais um vídeo no canal, vou fazer o teste hoje da micro-fetífica, usando a serra que vem lá, o nosso software, vou testar, vou aqui nessa nota, será do dia destante. Eu já fiz uma marcação aqui, vou tentar acelerar essa marcação. Vou colocar a sombra aqui, vou colocar o vestido, vocês podem baixar o volume. Então, vou colocar o vestido. Vou colocar o vestido. Vou colocar o vestido da marcação. Vou colocar o vestido. Vou colocar a sombra. Vamos lá. 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 Vamos lá.